E aí pessoal, tudo bem? Aqui quem fala é o Edu. E galera seguinte, estamos de volta com Assassin's Creed Unity e galera, eu não necessariamente vou fazer uma série deste vídeo, deste jogo no canal, só que o resultado do primeiro vídeo foi muito bom, então eu queria dar uma chance para o game, vamos ver como que esse vídeo vai, mas mais do que isso galera, bora destravar o co-op do game, o que talvez ocorra nesse vídeo ou num possível próximo vídeo para fazer gameplays do co-op com outros Youtubers, né? Então, beleza, feita a introdução, bora interagir? Não, essas são missões do aplicativo do Unity Companion, eu não vou fazer isso. Vamos vir aqui para a próxima missão, então, que vai ser a memória 2, os estados gerais, memória 2 da sequência 1, uma mensagem urgente chegou para um de la Serre ausente, encontre-o e entregue a mensagem o quanto antes, o M do M de la Serre, eu não sei o que é, se vocês souberem avisem aí nos comentários, enfim, vamos fazer. O M do M do M do M do M do M Foi jogado nas ruas de novo? Ah, tu bem que gostarias, não é? Partiria o meu coração. Olivier, se eu não estivesse aqui, quem faria todo o trabalho? Os cavalos precisam de uma escova, vá logo. Certamente, senhor. Senhor, Lord de la Serre, espere. Jesus Cristo, Jesus Cristo, Senhor Todo-Poderoso. Algum problema, meu amigo? Uma carta para o Lord de la Serre, muito importante. Oh, acalma-te, perro. Aquela carta não chegará ao senhor de la Serre mais rápido se morreres de exaustão. Passa para mim, eu o alcanço. Ele precisa receber hoje, é muito... Muito importante. Sim, eu ouvi da primeira vez. Eu o entregarei. Messie de la Serre, pare! Que azar, garoto. Ah não, tá atirando. Sai! Oh, que por exemplo. Droga, vai devagar! Mano, o que que o maluco foi fechar o portão bem na hora, cara? Cara, uma hora a gente vai chegar, não é possível. É pra alcançar ou é só pra seguir? Essa é a questão. Senhor de la Serre! Me desculpe, carruagem errada. O que eu preciso é de uma visão alta. É, deu zica, mano. Eu tava me perguntando, o objetivo era de fato alcançar a carruagem ou era pra seguir só e encontrar ela em algum lugar pra uma cutscene? Foi mais ou menos a segunda opção, né? Não exatamente. É, o cenário desse jogo realmente tá muito bonito. Eu vou tentar chegar na igreja, vai. Por aqui. Pô, tem um baú perto da onde a gente tá, mas eu não sei exatamente aonde. Eu não vou ficar caçando o baú agora, não. Cara, dá muita aflição essa movimentação aqui. Vamos entrar por aqui, então. Entrar não, subir na verdade. Movimentação tá mais fluida que nos Assassin's Creed anteriores, galera. Movimentação tanto de subida quanto de descida, diria eu. Mais fluida. Cara, olha esse cenário. Vai dar pra gente ver melhor com o sincronizar. Mas que louco. E na moral, que aflição. Olha, bem da hora. Aí está. Cara, esse maluco é louco de descer assim. E visão de águia. Aperte Y para ativar a visão de águia e localizar guardas ao seu redor. Como é que a gente faz agora, hein? Bom, entrar pela multidão não deu certo, então eu vou tentar fazer... Cara, eu vou tentar fazer um caminho alternativo pela esquerda aqui. Eu não sei se vai dar certo, mas não custa nada tentar, né? Tá, a primeira etapa está feita. Subimos. Ali embaixo está mais calmo. Só que o lugar que a gente tem que visitar é pra cá. Esse é o problema, não é ali onde está calmo. Tem um cara nessa sacada, então a gente não vai nela. Tem uma outra sacada que a gente vai usar. Apesar de que, mano... Algo não está certo. Não vem! Tá, estamos andando de boa aqui, é isso mesmo? Ótimo, deu certo, conseguimos. Eu vou seguir aqui que está aberto, né? O caminho mais simples. Onde diabos estão eles? Cara, agora eu estou receoso. Isso levou ao inevitável o medo dos encontros, que se tornaram ainda menos toleráveis devido à sua distribuição desigual. Temor geral, assim como esperanças exageradas se acossaram da imaginação pública. Mas ambas desinformam nossas opiniões, a menos que sejam corrigidas pela junção de suas vozes sábias e moderadas. Então, quem ou o que vai assumir o lugar? Outro rei? Um conselho de notáveis? Essa é a questão, não é mesmo? Essa é a questão, não é mesmo? Trego, então. Mas o que diabos é isto? O que é isso? Nós podemos resolver tudo sem violência, não podemos? Pegue ele, Hugo! Cara, que que raios esses caras vieram atrás da gente aqui, mano? Deve ser um jejeito, Instrumental. Bom dia. Tome para poder agarrar. Pega! Acho que hoje não é o teu dia. Calma aí em cima! A sua saúde, cavalheiros. Ei, rapaz, para! O que está fazendo aí? Ah, correndo! Guardas. Eles em azul são a polícia. Se você atacar ou matar qualquer um no campo de visão deles, eles atacarão. Faz sentido. Mano, os caras vão matar a gente assim. Será que a gente consegue subir? Não, não dá tiro, não dá tiro. Aí. Cara, por onde eu queria fugir não deu certo. Então... Beleza, conseguimos completar a memória 2 da sequência 1. Vou continuar. Corrida livre, segurei RT para correr e pular automaticamente. Segurando o A, apertando o A, você pula mais longe e alto. E segurando o B, você desce. A gente tinha aprendido isso já. E isso que, inclusive, essa movimentação que deixou a jogabilidade mais fluida, né? É, o jogo está bem bonito e essa missão foi meio maluca, né? Que a gente foi seguir o cara para entregar um pacote e aqueles caras perseguiram a gente, invadiram aquele lugar também ou por acaso estavam lá. Não entendi nada, mas... Não entendi nada, mas... Beleza. Vamos. Sequência 1, memória 3. Elise partirá para Paris pela manhã. Infiltre-se no baile do Palácio de Versalhes. É, o Palácio de Versalhes. Para passar a noite com ela. Que isso, véi? Vamos aí! O que? Boa noite, Olivier. O senhor de la Serra já voltou? Lorde de la Serra só deve voltar mais tarde. É, bom... Nesse caso, acho que vou passar o tempo com Elise. Não te animes muito ainda. A senhorita está em um baile privado. Em sua honra. No seu Palácio. Uma festa? Não fui convidado. Nem os cavalos! Eles devem ter perdido o meu convite. Eu encontro uma entrada. Ah... Quanto tempo é atrasado? Talvez uma hora, talvez três, talvez nenhuma. Eu não questiono as vindas e vindas dos meus superiores. Eu vou esperar aqui, então. Bom, ele está de malandragem. Só para variar, né? Acho que a gente tem que subir só. Isso, cara. Anda pela mesa. Muito bem. Muito educado. Que que é para a gente fazer aqui, hein? Memórias de M. D'Artagnan. O favorito de Elise. Eu posso deixar por baixo da porta. Ele veria assim que chegasse. Opa, Opa. 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 O maluco é muito malandro, mano, muito. Que isso velho, cada hora o cara apronta uma né, mas vamo aí. Telemma. Convite, por favor. Sabe, é claro que eu tinha um, mas no caminho. Sem convite, não pode entrar. Agora saia da fila. Próximo! Simples, estamos dentro. Eu acho que não vai ser difícil pra gente se infiltrar aqui no palácio, cara. Beleza, tá tranquilo. Os caras quase viram a gente, mas a gente se livrou deles. Será que a gente consegue simplesmente sair correndo e subir? Eu vou tentar. Não, cara. Aí. O terceiro estado está praticamente armado e eles estão dando uma resta. Daqui é essa festa, afinal. Não sei. Algum tipo de cerimônia de confirmação para a filha do Dilacer. Navegação furtiva, aperte LT para mover-se silenciosamente. Abraço pra vocês. Estamos em cobertura. Cara, ele quase viu a gente. Descansar. Ah, caraca. Eu queria ter assassinado ele, velho. Sem convite, sem em... Impressionante como os caras não veem a gente. É hora da troca do turno. Olha aquele. Os sapatos dele devem ter custado mais que o meu maluquiel. Eu vou esperar ele virar para o outro lado para a gente passar. Eu acho mais seguro. Um em cima, parado! Desce já! Você me deixará entrar se eu parar? O quê? Claro que não! Então, se não faz diferença, ficarei aqui em cima. Tu! Venha daqui! Nos vemos mais tarde. Certamente. Muitos vieram essa noite. Não me lembro da última vez em que estivemos reunidos. Deve ter sido aquele negócio com o... Agradeceria se não falassem sobre isso. Madonna. Acho melhor a gente caminhar tranquilamente aqui para não chamar atenção. Gostaria de dançar, bonitão? Hehehehe. Obrigado. Outra hora. Cenário bonito. Não rola correr aqui. Eu até tentei, mas não faz sentido, né? Vamos só seguir a Elise. Ela sempre gostou de uma caçada. Continua não dando para correr, só para vocês saberem. Parece que causaste uma bela comoção. O que posso dizer? Tu sempre foste uma péssima influência. Tu eras ainda pior. Estás usando um dos ternos do meu pai? Estás usando um vestido? Nem comece com isso. Sinto-me como uma múmia enrolada nessa coisa. Que ocasião deve ser para te arrumares assim? Não é bem assim. Para dizer a verdade, é muita cerimônia e pontificação. Chato demais. Bem, quando não me convidas para tuas festas, todos sofrem. Eu tentei, mas o meu pai foi insistente. O teu pai? Quem está aí dentro? Abre! Então vá. Eu irei distraí-los. Quê? Estás me expulsando? É complicado. Eu explico depois, mas agora saias pela janela. Ah, não, não. Não transformará isso numa reprise do pomar de maçãs. Pare de agir feito um bebê. Foi mais ou menos como eu esperava. Vá! Minha nossa! Essa não era a sala de bilhar? Era? Pô, escapar daqui não vai ser fácil, hein? Podia estar trabalhando na festa, mas não. Perda de tempo. Não tem ninguém aqui. Espera um segundo. Mas... Quase fiz cagada. Eu achei que eu ia sair por algum... Um daqueles vidros ali, mas não. Eu fiz besteira. Eu tô tendo alguma dificuldade ainda... Pra ficar em cobertura. E trocar de cobertura, mas tudo bem. Acostuma. ... Bom, já vi pra onde tem que ir. Aquele guarda não vai se mexer, eu vou... Caminhar. Mas quem é que viria por aqui? Eu aposto que vou acabar a noite limpando vômito de rico dos meus sapatos. Fica a dúvida, tem um guarda aqui em frente e dois à esquerda. E aí? O que faremos? Obviamente eu não vou me mexer agora. Eu vou esperar esse cara virar pro outro lado, apesar de que ele tá olhando pro chão. Estranho. Quase fomos pegos, mas... Ok. Senhor? Senhor de la Serre! Senhor de la Serre! Se vê, afaste-se! Guardas! Socorro! Assassinato! Meu Deus! Ele matou o Lorde de la Serre! Que isso, mano? Os caras acham que é a gente que matou? Você tá maluco, velho! Cara, esse maluco só se mete em confusão, cara. Parece Sessão da Tarde isso, mano. O filme da Sessão da Tarde? Caraca, velho. Tá tudo cagado. O cara ainda me faz isso, mano. O cara se enfia... nisso. Mas beleza, tá? Vamos... Vamos ver rapidinho o que vai rolar depois desse loading aqui. E você que curtiu o vídeo, cara, deixa um gostei, deixa um favorito. Assim, você me ajuda muito, tá? Aproveitar que o loading está longo, então, né? Já peço isso aí. E se puder comentar também o que achou do vídeo, eu agradeço. E agradeço também a todos que estão acompanhando os vídeos aqui do canal. Muito obrigado de coração. Tchau. 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 Tchau, level. Muitos elementos são mudando! Ó Deus misericordioso! Estão matando os prisioneiros aqui! Já chega disso, seu degenerado! Onde estou? Vou ir perto. Na guerra, os eventos importantes são o resultado de causas triviais. É galera, cara, nos ferramos, nos ferramos, mas enfim, é isso que eu queria trazer para vocês no vídeo de hoje, espero que vocês tenham curtido, muito obrigado pela atenção de todos e galera, é isso aí, valeu, falou! Legenda Adriana Zanotto